Oi meus amigos, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez falando a respeito do kit da PCP Caçador. Hoje é mais um bate-papo e alguns testes que a gente vai fazer e espero que vocês gostem. Bom, isso aqui não é viadagem não, isso aqui nada a viagem é do que um microfone, tá? Coloca no orelho aqui, é via Bluetooth, vai direto para a câmera, fica um som melhor. A hora que começar a tirar, eu vou retirar isso aqui para não ficar tão viadagem assim, tá bom? Mas vamos lá. Estou aqui para falar a respeito do seguinte. Isso aqui é um supressor que foi feito sob encomenda, ele é longo, ele cobre todo o cano, tem seis câmaras, se eu não me engano. A gente está aqui para testar o agrupamento hoje dele e testar também a respeito se ele suprime ou não. Isso aqui é um cronógrafo, é um cronógrafo de cano, é da Air Crony, eles mandam aqui para o Brasil. Quem quiser pedir, eles mandam, tá? Tem os impostos, tem tudo isso, mas eles enviam. Ele fica conectado ao computador, fica mais fácil da gente ter uma noção do que está acontecendo, de potência e tudo mais. Eu sei que vocês querem ver ela tirando na potência máxima, não é isso? Tenho certeza que vocês querem a respeito disso, mas na potência máxima é um ajuste que é feito aqui na CO2 e não é feito no kit, porque existem as consequências de você levar a potência máxima dela, tá? Então tem a potência máxima que a gente sempre envia no kit, que é de 100 a 108 Joules, tá bom? Acima disso é feito um ajuste na válvula, é um ajuste interno que é feito aqui, é trocado-se a mola, é aliviada a mola, é colocada mais pressão na mola do martelo e consequentemente você atinge uma potência maior. Mas quais são os problemas de você fazer isso? Primeiro problema, dificuldade de você armar a arma, fica muito difícil de você armar. Segundo problema, vazamento, por quê? Quando você alivia a mola da válvula, ela só vai fechar acima de 100 bar. Então quem tem bomba manual, dificilmente consegue colocar essa pressão, porque toda vez que você vai bombar, ele escapa o ar pela válvula, então você não consegue encher o cilindro porque a mola fica mais leve e não consegue vedar. Porque essa mola é mais para vedar o percursor aqui, para você conseguir encher, tá? E tem um outro problema, qual é o terceiro problema que a gente vê? Quando chega aproximadamente 120 bar, 100 bar, você efetua um disparo e sai todo o ar de uma vez, tá? Então essa é a consequência de você modificar a válvula para cima de 100 joules ou acima de 108 joules. A gente faz isso porque a gente sabe arrumar, a gente sabe modificar, sabe mexer. Então não tem problema para a gente. Se der o problema, a gente vai lá e arruma, não tem crise nenhum. Mas para quem é cliente, para quem espera que não vá dar problema, que não vá acontecer, vai. Mais cedo ou mais tarde vai ter esse problema. Então a gente não manda nessa configuração de jeito nenhum. Cleves, você não pode ensinar a gente? Posso. Mas as consequências, quem tem que assumir é vocês, não a gente. Se não acontece o seguinte, ah, meu cilindro está vazando, quebrou isso, não sei o que, para o papai joga a culpa na gente e fica complicado, tá? Então a gente não faz, não manda assim, tá bom? Mas vamos lá ao que interessa. Bom, muita gente me perguntou como que eu faço o ajuste sem isso daqui, ó. Primeira coisa, quando você coloca aqui essa parte, tanto faz, nessa aqui, uma na outra, ela tem que ter aproximadamente, colocando aqui, é aqui em cima, tá? Nesse calço, tem que ter 35 centímetros e meio até na boca do cano. Essa é uma medida mais exata, tá? Então está aqui. Não é aqui de baixo não do cano, é aqui em cima, tá? Tá, deixa eu ver aqui, ó. É aqui em cima, tá? 35 centímetros e meio. Quando você colocar essa partezinha aqui, que chama-se o anel de ajuste de potência, a mola e o mar dela, vocês vão ver que está bem aqui, ó, rente assim. Essa é uma configuração de média potência, ok? Para você aumentar mais ainda a potência da arma ou do kit, fica a critério do que a gente chama, se você quiser, solta-se aqui, ó. Não sei se consegue ver, mas é mais ou menos 1 centímetro a boca do cano para dentro, tá? Mais ou menos 1 centímetro a boca para dentro. Se quiser diminuir, você baixa 1 centímetro, está aparecendo o cano. Vamos lá aqui, ó. Aqui aparecendo, está aparecendo a boca do cano, 1 centímetro. Isso aqui é a potência mínima, tá? É a mínima potência. Chegou aqui, média potência. Subiu aqui para cima, mais ou menos 1 centímetro, máxima potência. Então, está na máxima potência, vamos colocar aqui. Isso não são medidas exatas, tá bom? Não é medida exata, e sim, são medidas aproximadas, para você não precisar ficar pegando a trema, ok? Então, aqui ela está ajustada para a potência máxima. Deixa eu dar mais uma apertada. Ela vai ficar muito difícil de amar, tá? A válvula está na configuração original que sai daqui, ou seja, o cilindro está configurado na potência original. E hoje o teste é o seguinte. O que o teste é hoje? Se o supressor realmente agrupa, se não vai interferir, esse supressor é feito tanto para cano da nitro X, quanto para cano de 17 polegadas, tá? Independente do comprimento do cano, ou independente da grossura do cano, ele vai servir, tá? Ele tem as peças que são feitas para isso, tá bom? Eu gostaria de lembrar o seguinte. Isso aqui foi feito sob encomenda. Eu acho que para mim, para mais ou menos uns 4 ou 5 clientes, se tiverem interesse, a gente vai disponibilizar a venda e tal. Já testei, é bom sim. E aqui dentro, para quem não sabe, eu tiro dentro da garagem de casa. Esse cronógrafo aqui, por ele ser lata, ele dá ruído, tá? Então ele vai estar uns tal, tal, tal. Mas é porque o cronógrafo está aqui. Ao ar livre, ou sem isso aqui, ele não faz tanto barulho não. Então, às vezes você fala assim, pô, mas está fazendo barulho. Não é. É que a quantidade de ar que passa aqui, faz barulho no cronógrafo, tá bom? Então está aqui, ajustado para a máxima potência e vamos colocar aqui na caçadora. O que você vai falar do kit da caçadora? O kit da caçadora, gente, ele é um kit para você montar a sua PCP. E é claro que você precisa fazer os ajustes, sim. Tem que chegar, claro que você vai ter que ajustar mola, ajustar martelo, ajustar essas coisas todas. Isso é normal, tá? Normal, você tem que fazer um ajuste. A gente aqui tenta fazer o mais simples possível para você montar da melhor maneira possível. Mas precisa que você faça esse ajuste, tá bom? Está aqui, olha só que bacana, né? Isso é uma coisa que eu aposto demais nela, é isso aqui. Agora não sei onde está a posição certa, mas vamos lá. Vamos colocar aqui, deixar aqui mesmo assim. Então está aqui o cilindro pequeno, cano da Nitro-X. E eu vou utilizar o cronógrafo. Uma coisa que eu gostei de falar, você não pode tomar nenhuma posição ou falar, ó, minha arma ou meu kit está fraco ou está forte e você não tiver um cronógrafo. É o primeiro passo para você realmente saber se está ou não dentro das conformidades, tá bom? Outra coisa é o seguinte, eu sempre uso isso aqui, vou mostrar aqui para vocês. Tem um cilindro grande de nitrogênio, esse nitrogênio é de 3.000 libras, tá? E eu conecto direto o cilindro aqui. Por que eu faço isso? O nitrogênio ele é seco, ele é mais puro que o ar. E com o cilindro grande eu consigo ter uma regularidade nos tiros melhor. Então eu consigo saber se a válvula está funcionando direitinho, ou seja, se a válvula tem uma regulagem certa, tá? Se a válvula está mantendo os tiros na mesma velocidade, se está tudo certinho. Então eu uso o cilindro grande de nitrogênio justamente para fazer esses testes, tá bom? Depois que eu faço todos esses testes, atiro muito, testo muito, eu retiro o nitrogênio e fico só no cilindro e faço novamente testes somente no cilindro, tá? Bem simples, não é complicado, não tem nada de absurdo. É que quando eu trabalho com isso, eu mexo muito com isso, eu tenho que ter esses equipamentos, tá? Eu não estou falando para você, ah, tem esse equipamento. Não é isso. É que antes de eu falar qualquer coisa de qualquer equipamento, ou dar qualquer opinião sobre o equipamento, eu testo todos. Todos os equipamentos eu testo, todos os kits que apresentam algum problema, geralmente vem para mim, tá? Geralmente vem para mim, eu coloco aqui, eu testo, eu move, vejo. Se não tiver de acordo, eu ligo e falo, olha, o que está acontecendo? Está acontecendo isso, acontecendo aquilo? Então, quando tem algum inconveniente, geralmente cai na minha mão, tá? Quando cai na minha mão é onde eu vou dar a minha opinião, porque eu tenho todos os equipamentos para fazer isso. Ah, por que você não faz tiro no local aberto? Primeiro, por causa de energia, precisa ter energia elétrica, precisa ter um cronógrafo, precisa ter vários itens que aqui eu consigo. Então, esse é o meu local, é onde eu ativo, é onde eu vejo agrupamento, é onde eu testo o cano. Inclusive, tem aqui, essa outra aqui, que está com um cilindro chinês, tá? Um cano da B12, a gente também vai começar a fazer teste. Chegou um cano para mim de 6mm, a gente também vai fazer teste com um cano de 6mm, faz tempo que eu estou atrás de um cano de 6mm. E está aqui, a gente vai testar ela, então são duas, né? E a gente vai começar a fazer os testes aqui. Então, a gente vai começar com essa daqui, ó, vou a 20 metros, já coloquei aqui, ó, o que a gente vai fazer. Supressor novo, 20 metros, potência máxima. Já vou começar com a potência máxima. Lembrando que não foi modificada aqui a válvula, não foi adulterada a válvula, então continua sendo a válvula original, vamos dizer assim. A gente vai começar com 10 espalhos de 46mm, e uma coisa que eu gostaria de falar para vocês. Mudou o chumbo, muda o ponto de impacto. Eu vou marcar aqui, ó, 3 pontos, 3 pontos aqui, e vou colocar o centro da amuleta aqui. Vocês vão ver que um chumbo vai pegar aqui, um outro de chumbo, aí pode mudar para outro, cair em outra posição. Mudou o chumbo, muda o ponto de impacto. Então, quando você decide trabalhar com um tipo de chumbo, você literalmente, você tem que regular a amuleta para aquele chumbo e se conformar com ele. Porque se você mudar de chumbo, você tem que mudar a amuleta, você tem que ajustar a amuleta. Não tem como, tá bom? Tá tudo pronto aqui? Eu vou dar um pause, que eu tenho que ligar o cronógrafo, ligar a câmera, ligar um monte de coisa. E... é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.